Seja bem-vindo, hein? Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país, desempenhar fiel e lealmente o mandato de jovem senadora. Com esse juramento, a representante do Estado de Mato Grosso, Natália Lima Janones, do município de Cáceres, iniciou a posse dos 27 jovens que representam as unidades da federação no programa Jovem Senador 2014. A escolha dos representantes é feita por meio de um concurso nacional de redação que conta com apoio das Secretarias Estaduais de Educação. Natália Janones, que leu o juramento, teve sua redação eleita como a melhor entre as 27. O presidente do Senado, Renan Calheiros, presidiu a sessão e lembrou que os jovens que participam do programa terão a chance de viver uma experiência inesquecível. Milhares de jovens gostariam de estar no lugar de vocês agora. Agarrem, portanto, essa chance, usufruindo ao máximo de tudo o que o Senado está proporcionando a vocês. Que as suas ideias, força de vontade, empenho, expectativa e sonhos, contribuam para fazer um país melhor. Renan Calheiros lembrou aos jovens que três propostas apresentadas pelos participantes do programa Jovem Senador de 2013 estão em análise no Senado. Os jovens senadores vão participar da discussão e da proposição de matérias relacionadas com o tema Educação e Meio Ambiente. As propostas resultantes deste trabalho poderão se tornar projetos de lei e serem discutidas nas comissões temáticas do Senado. Durante a sessão de posse, os jovens escolheram o representante de Mato Grosso do Sul, Carlos Henrique dos Santos Justino, como presidente da Mesa Jovem, com 14 votos. É importante esse programa pelo aspecto de aproximar verdadeiramente a sociedade do Senado Federal. E o Senado cria com isso e consegue com isso capilarizar informações a respeito do seu trabalho, da sua dinâmica, pelo Brasil afora. Então, vamos lá.